Fala pessoal, vamos separar broto basal de nepentis? Gente, muita gente me pergunta como que faz para separar o broto de base, né? A nepentis ela se propaga por sementes, tá? Mas ela também faz, ela solta miniclones, né? Que são mudinhas, que saem diretamente dela. Como que são essas mudinhas? São brotos laterais, quando eles saem aqui na parte de cima, na lateral da folha, tá bom? E broto que a gente chama basal, no caso, por quê? Ele sai da lateral lá embaixo, a parte de baixo do substrato, bem lá embaixo. Como vocês podem ver, gente, aqui, essa é a minha plantinha. Ela é até pequenininha, tá vendo? Bem compacta, bem bonitinha, eu gosto dela ser assim, pequenininha. Só que ela lotou de broto basal aqui, ó. Então tá uma bagunça isso aqui. Mas, gente, já estão num tamanho bom pra gente poder tá retirando, tá? Eu quero aliviar um pouquinho aqui o vaso, quero deixar ela mais à vontade e já vou tirar essas mudinhas, tá? E aí eu vou aproveitar pra mostrar pra vocês como que faz pra tirar. E é bem simples, tá, gente? Não tem dificuldade. Depois eu vou fazer um outro vídeo mostrando, tirando o broto lateral, tá? Isso aqui vai ser só pro basal. Como ele fica abaixo do substrato, gente, e assim, tem muito brotinho aqui, além desses maiores que vocês estão vendo, tem menores também. Ó, tem outros menores aqui embaixo, ó. Deixa eu ver se eu chego mais aqui pertinho. Tá uma loucura isso aqui. Então a gente vai ter que abrir com muito cuidado pra gente conseguir enxergar o que a gente tá fazendo sem quebrar tudo, tá bom? Nesse caso aqui eu vou ir tirando o substrato bem devagar pra poder conseguir enxergar o que eu tô fazendo. Então, de repente, eu vou dar uma acelerada no vídeo aí, só pra não ficar muito longo, tá bom? Bora lá. Eu vou começar com esse broto aqui, tá? Gente, é muito, é muito brotinho aqui. Não tem como eu começar com um só, definitivamente. Eu vou ter que tirar tudo aqui de dentro do substrato. No caso de ser só um brotinho, gente, é muito mais fácil. Você consegue abrir aqui, você consegue enxergar quando é um brotinho só e já fazer essa retirada, às vezes, até sem me sair no substrato. Nesse caso aqui, gente, tem muita coisa aqui. Então, o que a gente vai fazer? Vai tirar o substrato inteiro pra poder olhar como que estão eles ali na base. Pra gente poder fazer uma separação correta, sem machucar muito a plantinha, tá bom? Então, eu vou tirar esse substrato todinho. Então, aí sim eu vou acelerar o vídeo. Gente, ó, separei a base do substrato. Tá, ó. Botei aqui. E tá uma loucura isso aqui. Olha esse meio aqui como que tá, gente. Tem muito aqui. Gente, minha planta é uma plantinha pequena ainda. É uma plantinha nova. Não é uma plantinha muito velha. Descobri aqui que as raízes dela estão bem curtinhas ainda. Não estão muito profundas. Tá bom? E agora, gente, olhando melhor, eu consigo identificar a individualidade de cada plantinha. Ó. E como que a gente vai fazer? A gente vai apenas destacar. Tá bom? Então, vamos lá. Você achou o seu broto. O que você vai fazer? Você vai destacar o seu broto. Tá vendo o tamanho que tá esse caule aqui já? Já tá show de bola. Tá? E do broto basal tá saindo outro broto basal. Incrível, né? Mas é isso aí. Então, vamos lá. Como que você vai fazer? Apenas destacar, tá, gente? Ó. Eu vou destacar o broto. Um brotinho destacado, ó. Depois, a gente vai ver a questão da raiz. Tá bom? Aqui tem um outro broto que tá bem grande, bem bonitinho, ó. Tá vendo? Então, eu vou retirar esse broto aqui também. Pronto. Os brotos estão bem divididos, gente. Bem divididos. Dá pra ir destacando. Vou ir destacando um de cada vez. Mas vocês já viram que essa parte não é difícil. Tá bom? Como eu falei, se você encontrar dificuldade ali no potinho do substrato, você tira tudo com cautela. Vai tirando o substrato. Se precisa, você bota dentro da água pra soltar mais fácil. Mas você solta e você tem acesso total. Aqui, ó. Uma planta pequena dá pra fazer isso. Não é grande, é um pouquinho mais difícil, né? Aí você encontra ali o broto e puxa. Então, eu vou separando todos aqui. Vou dar uma acelerada aí mais uma vez. Prontinho. Retirei todos os brotinhos e vou deixar apenas um aqui. Tá? Esse aqui eu vou deixar aqui. Tá bonitinho? Tá pequenininho? E vou colocar a plantinha de volta no vasinho dela. Tá bom? Mas eu vou fazer isso depois. Agora eu vou deixar ela aqui no cantinho. Prontinho. Gente, separados os brotos, O que que vai acontecer? Você vai verificar aqui alguns. Aqui, gente, acho que todos saíram bem enraizados. Olha que legal. Olha que bonitinho. Mesmo os pequenininhos. Olha que coisa fofa, gente. Olha o tamanho único disso. Ah, esse aqui. Esse aqui não tá enraizado. Ele vai enraizar ainda. Esse aqui tá com raízes. Deixa eu ver mais. Estão com raízes. É, eu acho que o único que tá sem raízes mesmo é esse miudinho aqui. Tá? Bem pequenininho. Então, assim, alguns vão sair com raízes. Eventualmente vai ter outros que vão sair sem raízes. Tá, gente? Então, com raiz ou sem raiz. Qual é o próximo passo a partir daí? Não imaginei que ia tirar tantas mudas assim. Preparei nem vaso pra esse tudo. Preparei só alguns vasinhos. Você vai preparar lá o seu musgo esfagno com perlito ou apenas musgo esfagno. Tanto faz. Tá? É assim que eu faço aqui. Tá? Você pode fazer na água também. Igual eu já ensinei com a estaca. Mas com a estaca dá certo. Pra mim, broto não dá. Eu vou direto no musgo. Você tem que descobrir aí o que vai dar certo pra você. Então, faz o furinho aqui. Coloca lá o seu broto. Ó, gente. Que bonitinho o brotinho. Aqui, ó. Encaixa lá o seu brotinho no musgo. Bem bonitinho. E a partir daí, o que a gente vai fazer? Gente, vou ver se eu consigo voltar aqui depois pra mostrar esse resultado, tá? Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Algumas não devem estar comigo aqui mais pra frente. Porque a gente vai fazer troca. Mas, tá aí. Musgo esfagno com perlita. Mas pode ser só o musgo esfagno, casca de arroz também, carbonizado. Você que sabe. Botou lá no seu vazinho, gente. Aqui, ó. Mudinha pronta. E aí, o que eu vou fazer? Essa planta aqui acabou de ser mexida. Sofreu um estresse. Então, assim. A raiz ainda é muito fininha. Não é uma raiz. Eu fiz um sistema radicular bem legal ainda, né? Autossustentável ali. Porque ela tava ligada na outra raiz. Na outra raiz. Então, assim. O que eu vou fazer agora? A gente vai deixar esse substrato aqui bem úmido. Ou seja, eu vou fazer rega todo dia, bastante. Deixando esse... Isso aqui não deixa secar de forma alguma. Tá bom? Pelo menos uma semana, você tem que deixar isso aqui bem molhado. Então, eu costumo deixar dentro de um potinho com água. Tá bom? Na primeira semana. E a gente vai tirando esse potinho com água. Conforme vai passando o tempo, você já pode deixar junto com as outras. E até... Vou botar aí pelo menos uns dois meses, gente. Eu deixo essas plantinhas sem luz do sol direta. Ou seja, sem deixar que a luz do sol bata aqui na folha dela. Tá? Fica no ambiente extremamente iluminado. Não pode faltar iluminação. Ou seja, não dá pra deixar na cozinha, na sala, no quarto. A não ser que você tenha iluminação artificial só pra ela. Mas vamos tirar aí esse fato da iluminação artificial. Ela precisa de luz solar. Tipo, muita claridade. Tá bom? Então, ela fica aqui na claridade intensa. Mas sem o sol bater direto aqui. Pelo menos uns dois meses que eu vou ter certeza aí. Que nessa média de tempo, gente, as raízes já saíram. Ela já consegue se virar sozinha. A partir de dois meses, mais ou menos, eu vou adaptando ela ao sol pra ficar junto com as outras onde bate sol. Tá bom? Se a umidade aonde você mora, aonde você vai deixar essa plantinha for boa, igual aqui aonde eu deixo, eu não deixo um estufinho. Eu deixo na claridade ali, perto das outras, mas onde não bate o sol. Então, assim, a umidade aqui é muito boa. Eu não faço mais nada a não ser deixar ali. Se aonde você mora, a umidade for horrorosa, não dá pra deixar, tipo, tem que ter uma umidade bem alta. O que você vai fazer? Você vai fazer uma estufinha improvisada, uma caixa organizadora, alguma coisa do tipo. E vai deixar ela lá por alguns, um, dois meses, tá bom? Pra ajudar a repor essa umidade que ela vai precisar e ela não consegue absorver da raiz ainda. Tá? Então, esse aqui é o processo de separação de bruto basal. Então, já colocando, já plantando, explicando direitinho como que eu faço aqui nesse processo. A partir, como eu falei, a partir de dois meses, mais ou menos, eu já vou adaptando ela ao sol. Vejo como é que vai fazendo. Como é que a gente faz essa adaptação? Vai levando 30 minutos, né? Por dia, uma hora. Vai vendo, vai vendo que as folhas estão vindo novas, estão vindo bem adaptadas, bem bonitas. Tá legal, só mantém. E aguarda, a partir desse período aí, você já sabe mais ou menos que tem uma raiz, pelo menos, saindo ali, que ela já tá sabendo se manter sozinha. Se você vê que a sua planta deu muita murchadinha, tá muito murchinha, taca na estufinha, tá bom? E outra coisa que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou mostrar pra vocês o que eu faço, é cortar as folhas mais antigas. Eu vou... Porque, gente, ela vai... Eu quero que ela enraize mais, tá bom? E se eu deixar as folhas com acídio, o que vai acontecer? Ela vai jogar a força dela toda pro acídio, tá? Pra manter aqui. Então, assim, eu vou tirar os acídios mais antigos, né? As folhinhas mais antigas, eu vou deixar só os de cima, tá bom? Os mais antigos eu tiro mesmo. Isso é um processo que eu faço, e eu indico que você faça também. Então, você pode cortar até a metade da folha, deixar assim, ó. Deixa a folhinha de cima, pode deixar a outra também, mas a ponteira que tá vindo. Tá? Mas tira, tá bom? Tira, não... Tenta não deixar, pra gente focar no enraizamento, tá? E se ela saiu com raiz? Mesmo assim, deixa. Se você tirou o broto já com muita raiz, muita raiz, bem legal. Precisa fazer esse processo de deixar dois meses até adaptar? Não, se ele já tiver com muita raiz, gente, já tá tirando uma plantinha praticamente completa. Então, você pode deixar aí nas primeiras semanas ela se adaptando sem luz do sol, e depois vai botando no mesmo clima da onde ela tava, tá bom? Isso, gente. E eu espero conseguir lembrar de voltar aqui pra mostrar pra vocês como que vão estar essas mudinhas daqui a alguns meses, tá? Ó, pra vocês verem aqui quantas mudinhas foram. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez, contando com essas miniaturas aqui, ó, gente. Tem umas coisinhas bem pequenininhas, mas eu tô torcendo por elas. Então, são dez. A gente vai ver daqui a alguns meses se as dez vingaram ou não vingaram, tá bom? Gente, beijos, tchau, tchau, até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar um like aí pra ajudar, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Tchau, tchau, gente.